Olá turminha, sejam bem-vindos, terceiro ano amanhã, terceiro ano tarde, vocês estão aí, né gente, firme e forte, eu aqui da telinha, tá, com vocês, não deixando a peteca cair, como diz o ditado, né? Bom, meus amores, hoje nós vamos fazer a nossa correção de ciências, tá, nas páginas que eu sinalizei pra casa, tá bom, na última atividade, e também nós vamos conhecer o conteúdo novo, nós já estudamos sobre os peixes e sobre os anfíbios, hoje nós vamos conhecer as aves, os mamíferos e os répteis, tá? Então, na página, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no plano da tia Diana, né, pra ver a página, tá, certo? É 124, vamos corrigir, observe a imagem e aí vocês vão completar as frases, ó, Com as características comuns, a maioria dos peixes vivem na água, tem o corpo coberto por escamas e respiram por meio de brancas, isso mesmo Pesquise dois nomes de peixes que vivem em ambientes de água doce, gente, pode ser o caratilápia e o tucunaré, tá bom? Então, eu acredito que vocês vão ter conseguido, na água salgada, tem muitos, baleia, tubarão, tem, tem tudo, tem um monte, um monte de peixes, né? Nas informações abaixo estão algumas características dos peixes, circula e a única característica que não corresponde a esse animal, esses animais, Estão perdendo a ajeitar aqui? Qual é, gente, as únicas características que não, não faz parte do peixe? É, são os bípedes, porque os peixes vivem na água, sim, respiram por branco, sim, e possuem na adadeira, sim. Esse bípede, eu não sei nem o que é, não vou mentir, então, não faz parte. Agora, nós vamos para a página 125. Vocês vão observar a imagem e escrever que animal está sendo representado. É um tubarão, o grupo dele, dos peixes, as características, possui na adadeira e é aquático, e o corpo coberto por escamas. Respondo que esse peixe, em que ambiente podemos encontrar peixes, gente? Podemos encontrar em ambientes aquáticos, podemos encontrar em água doce, água salgada, né? Nos rios, nos lagosos, no oceano, enfim. O que são as brânquias? São os órgãos de respiração dos peixes. De que é coberto o corpo da maioria dos peixes? É coberto por escamas. Que parte do corpo dos peixes ajuda a controlar a direção dos seus movimentos? Nada deles. Escolha dentre os nomes abaixo um peixe e desenhe. Aí você vai desenhar um desses aí, tá? Desses opções aí. E agora, nossa página 127. Pinte a frase que corresponde ao grupo dos anfíbios. Gente, na explicação tem dizendo que os anfíbios têm a pele lisa e úmida, né? E que eles se locomovem-se por salto, rastejando ou sobre quatro patas. Lá na explicaçãozinha do livro de vocês tem, tá? De acordo com a imagem abaixo, eu respondo aos questionamentos a seguir. Ó, a imagenzinha. O que é que tá acontecendo aí nessa imagem, gente? É, o animal está passando por um processo de transformação, chamado a metamorfose. Estava lá nos ovos. Nasceu em forma de girino. Foi crescendo mais um pouquinho. Depois foi criando rabo. Depois virou cururu, sabe? Pulou pra terra. Por qual motivo esses animais realizam essa ação, gente? Porque o animal possa sair da água, tá? Que é o local onde ele vive na fase inicial dele, né? Então, você responde assim, tá? E hoje, meus amores, vamos conhecer os répteis, as aves e os mamíferos. Quem são os répteis? Os répteis são os animais que têm o corpo coberto por placas rígidas. Carapaças ou escamas. Alguns rastejam para se locomover, tá, gente? Que é o caso das cobras. Outros locomovem sobre quatro membros, arrastando a parte vertical do corpo no solo. Que é o caso do crocodilo, dos lagartos e das tartarugas. Eles andam, né? O corpinho assim. Tem um lado com a patinha. É meio que o corpinho do lado. Bom, gente. Esses animais têm sangue frio, por isso não conseguem viver em regiões com temperaturas baixas, né? Eles gostam de temperaturas quentes. A maioria deles são ovíparas, né? Nascem de ovos. E... Já... Mas existem alguns tipos que eles são ovovivíparas. Meu Deus, né? Bom. Os répteis, gente. Eles respiram pelos pulmões por serem adaptados à vida na terra também. Tanto eles... Tem alguns que são da água, mas tem alguns que são da terra, tá bom? Como é o caso das tartarugas. Bom. Os répteis, né? Já as aves são os animais que possuem o corpo coberto por penas, pessoal. Elas apresentam o quê? Bico, asas, põem ovos, né? Elas voam, dão um pequeno voo. Não é muito, mas elas voam. Aliás, a tia Diana dizendo que ela não voa muito. Quem não voa muito é a galinha e os pinguins. Já outras aves, né? Que a gente tem inúmeras aves aí. Aliás, estão até entrando em extinção, mas a gente já viu alguns exemplos. Esses, sim, conseguem voar alto, né? Enfim. Esses animais, gente, podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. Que é o caso dos pinguins, tá bom? As galinhas... São exemplos de aves que se adaptaram à vida num ambiente terrestre, tá, gente? Terrestre. E ainda tem alguns que são considerados aquáticos. É o caso dos gansos, dos patos, dos cisnes, né? Tem esses aí também. Os mamíferos. Quem são os mamíferos? São os animais que mamam quando pequeno, como os seres humanos, tá? Os ambientes, né? Onde os mamíferos vivem, gente, são vários. Na terra, aquáticos também, como a baleia. Na terra, nós, nós vivemos na terra, né? Bom, mas também eles... E eles são vivíparos, tá? Porque os filhotes são gerados dentro da barriga da mãe. E os mamíferos têm pele total ou... Tem pele ou total ou parcialmente coberta de pelos. Não quer dizer que são todos, mas, né? E aí, gente, existem os tipos de animais... Dentro da classe dos mamíferos, nós tiramos três exemplos de animais. Os carnívoros, que eles se alimentam exclusivamente de carnes. Ó, certo? Os herbívoros, que eles tanto comem plantas, como eles também comem outros animais. Como vocês estão vendo aí. Perfeito, né, gente? Eu preciso explicar mais alguma coisa sobre os mamíferos. Os mamíferos, gente, eles... Essa classe, né? Eles são... Aí, dentro da classe dos mamíferos, a gente se divide nos exemplos, né? Que são os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Bom, é... Mais ou menos isso, tá? Que eu queria trazer pra vocês, gente. Sobre esses animais que formam a classe dos vertebrados, né? A classe dos vertebrados são cinco. Então, a gente conheceu uma a uma aqui nas videoaulas, lá na aula presencial também, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Consigam entender. Se não entendeu, volta lá na aula, dá novamente até você entender. Super beijo e até o próximo encontro.